Olha só, a Rede Supermercado Nova Estrela comemorou mais um aniversário e lançou uma campanha que dá prêmios aos consumidores. E é claro que nós vamos acompanhar essa festança, né? Essa festa especial. Veja na reportagem. 54 anos de história e de geração de empregos. Essa foi a comemoração da Rede de Supermercados Nova Estrela, que há mais de meio século atende famílias em Três Lagoas, na cidade paulista Andradina e região. A festa de aniversário foi realizada na sexta-feira e celebrada com muita música, um jantar especial, com a presença de amigos, familiares, fornecedores e clientes da Rede de Supermercados. Também foi um momento de agradecimento e gratidão. O Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Knup, fez uma oração e abençoou os futuros projetos empresariais. O presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, destacou que mesmo em meio à pandemia, foi possível continuar os trabalhos e além de celebrar mais um aniversário, chegou a hora de comemorar também a superação dos desafios econômicos. Todo ano nós lançamos nessa época a campanha de aniversário da Rede de Supermercados Nova Estrela. Nos últimos anos não fizemos por conta da pandemia. E retomamos com a nossa festa de lançamento. O ano passado teve o sorteio, mas sem festas. E agora esse ano estamos aqui, nesse espaço maravilhoso, aqui na Marina Instância JTS, para receber os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, a imprensa e mostrar a campanha que se iniciou hoje, na sexta-feira, juntamente com a campanha Sexta Sem Imposto e a Semana da Economia. Então hoje a venda no supermercado, eu peço desculpa, mas foi muita fila, foi um sofrimento para quem estava na loja hoje, mas para economizar vale a pena tudo, né? O Nova Estrela, além de atender muitas famílias com abastecimento alimentício, gera empregabilidade na região. Segundo Joaquim, são quase mil colaboradores internos e indiretos. 550 empregos diretos nas quatro lojas, são três aqui em Três Lagoas e uma em Andradina, fora os indiretos, né, que dão mais em torno de 500 também, né? Um dos fornecedores da Rede Nova Estrela, Gustavo Aparecido Neves, representante da cooperativa Coamo do Paraná, relatou que atende as lojas há 38 anos e que a rede representa a origem de Três Lagoas. Bom, Nova Estrela representa a origem de Três Lagoas, né? É um dos pioneiros da cidade e nós estamos aqui há 30 anos, pede? 38 anos. 38 anos, então nós viemos para cá, já tinha a Rede Nova Estrela e ela é a pioneira, ela é, na verdade, a essência da cidade, né? A cidade é um supermercado família, como eles sempre pregam, que começou por uma família, é uma família. E nós estamos aí fornecendo para eles, meu pai há mais tempo, né? Eu estou há 20 anos já com uma das empresas que eu represento, meu pai está há mais tempo. E falando da história dessa empresa familiar que atende seus clientes desde 1968, o presidente da Rede Nova Estrela declara que o projeto foi desenhado pelo seu pai, Pedro Barbosa da Silva. Nós temos aqui cliente que, desde que nós começamos com a Máquina Nova Estrela na Rua João Silva. E é muito importante dizer que nós temos cliente que hoje é mãe, pai de família e que ia fazer suas compras com seus pais, com os avós, desde a época da Máquina Nova Estrela. Então, isso aqui é uma história de família, né? É uma história de sucesso. Começou com o meu pai em 1968, meus irmãos, que eu sou um dos mais novos, que assumiram a administração primeiramente. E depois, em 1986, que eu e os outros irmãos assumimos quando meu pai aposentou. Então, essa história é uma história que a gente tem que dizer que foi desenhada pelo meu pai em 12 filhos, né? Então, são todos participantes. Nós temos colaboradores que têm mais de 30 anos que são funcionários nossos. Nós temos uma equipe muito bem montada, os gerentes muito capacitados. E sem a parceria com os nossos fornecedores, nada disso seria possível também. Porque hoje, o movimento que teve hoje no supermercado é de ver que realmente os fornecedores, eles trazem para nós as melhores ofertas, para a gente, sabendo que nós vamos repassar para o consumidor final. Então, ele passa os preços para nós e nós repassamos para o consumidor final. Então, é isso aí que é a nossa alegria de poder atender, servir a população de Transagoas com o melhor preço, qualidade. E ainda sorteando esses prêmios, igual o ano passado fizemos sorteio de vários prêmios. E desde 1993, sorteando prêmios para a população de Transagoas e região. Juliano Romero Barbosa, irmão do Joaquim e também representante da rede, diz que essa história de muito sucesso é um grande legado que a família carrega. Que veio do nosso pai, né? O fundador, Pedro Barbosa da Silva. E a gente deu sequência nesse trabalho maravilhoso que ele começou há anos atrás, né? Já o seu João Lopes Rodrigues é o exemplo de consumidor quando falamos de atendimento de geração para geração. Ele tem 96 anos, é morador do bairro Santa Terezinha e conta que, além de ser cliente desde quando foi construída a primeira loja, ele sempre morou próximo a uma das lojas. Antes que o senhor Pedro amontasse o supermercado, o primeiro ele amontou perto de onde eu morava. Três quarteirão perto. Aí depois que ele passou para cá, agora eu mudei para perto de outra vez. É muitos lugares da cidade, muitos lugares. Mas toda a vida sempre é perto da Nova Estrela e compro quase tudo só da Nova Estrela. Meus filhos, tem seis filhos e duas filhas ainda. A mulher já morreu, mas ainda tem duas filhas e seis filhos. Tudo compra da Nova Estrela. Tudo é cliente de lá. E atenção clientes e consumidores. A nova promoção em comemoração aos 54 anos da Rede Nova Estrela já está valendo. E esse ano, além de um carro zero quilômetro, o cliente pode concorrer a motocicletas e bicicleta elétrica. São quatro bicicletas elétricas, quatro motofã. E no final da campanha, em janeiro, vai ser esse GB20 zero quilômetro. Então, a sistemática é o cliente, na hora das compras, tem que informar o seu CPF para validar e retirar o cupom na retaguarda e colocar na urna. Então, isso aí é um ato rápido, não precisa ficar preenchendo a caneta, como antigamente. E o cliente, ele já, acima de 50 reais, tem um cupom, 100 reais, dois cupons, assim sucessivamente.